Eu vou te ensinar nesse vídeo uma estratégia para você fazer no mínimo R$500 aqui na roleta, tá? Lembrando que você pode estar utilizando qualquer outra roleta, mas aqui eu vou recomendar essa aqui que eu utilizo aqui nessa plataforma, tá bom? Entra aqui, ó, clica no primeiro link aqui na descrição, entra lá na minha comunidade, lá eu vou estar disponibilizando lá. Vou fazer sorteio de banca, vai ter live, vai ter conteúdo, mentoria. A gente vai indicar as melhores plataformas para vocês, não está se frustrando com plataformas erradas, tá? Para você fazer dinheiro e demorar para sacar. Vai ter muita novidade top, então entra aí lá na minha comunidade no Telegram, beleza? Vamos lá aqui já direto para o vídeo, que eu quero fazer esse vídeo sem corte, sem nada. Olha só, grava aí o valor da minha banca, estou com R$14.000 e vou buscar aqui uma meta aqui para vocês, no mínimo R$500, tá? Mas presta atenção que eu não vou utilizar esses R$14.000 para buscar essa meta. Então assim, você já começa a entender aí, ah, será que eu preciso ter R$10.000, R$14.000 de banca para mim buscar essa meta? A dica que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte, se você tiver um capital maior, uma banca maior, você vai ter margem maior para você conseguir trabalhar. Mas se você não tiver isso, você pode começar com menos, se sua meta é R$500, você pode buscar R$250. Tem dia que você vai fazer mais, tem dia que você vai fazer menos. E com essa estratégia aqui que eu vou ensinar para você hoje, você pode entender que você vai fazer muito mais, você vai triplicar, você vai fazer muito mais aí do que a sua banca ali. Por quê? A minha estratégia que eu vou ensinar aqui para você, que você vai aprender, que eu vou ensinar na prática, que eu vou mostrar o passo a passo, você pode pegar multiplicador de AT700X. Mesmo se você não pegar multiplicador, você vai até lucrando, tá? Você vai lucrar de qualquer forma. Porque assim, se você jogar aqui coluna, dúzia, números pares, números ímpar, números de cores, vermelho ou preto, você nunca vai ter possibilidade de pegar multiplicador. E se você tem uma estratégia que joga em números exatos, olha só, R$400 no 21. Se você tem uma estratégia que joga em números exatos, você vai ter a possibilidade de pegar multiplicador. Entendeu? Olha só, de R$400, você já imaginou você pegar um desse aqui com R$400? R$400, cara, você é louco, você for roubou-se aí, mano. Olha só. Nossa senhora, cara, olha isso. Vamos lá. Primeira coisa, nessa roleta que eu estou aqui, você precisa alterar algumas configurações. Nem todas você vai precisar. Por isso que eu vou recomendar essa que eu estou ensinando aqui para vocês, beleza? Você vai mudar aqui, ó. Está vendo o clássico aqui, ó. Aqui está clássico. Você vai mudar aqui para a Urum. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Eu não sei certo. Grava a minha banquinha aí de R$14,00 e vamos ver quanto a gente vai fazer de lucro, beleza? Aqui abaixo, não sei para você se você está pelo celular, porque dá para fazer pelo celular também. Aqui, ó, vai ter um botãozinho aqui onde você vai mudar a mesa aqui. Você vai mudar a mesa para mesa de pista. Mesa de pista aqui e a mesa normal aqui, beleza? Nessa mesa de pista, você vai fazer outras configurações, que é essa aqui, ó. Certo? Você vai colocar aí em 8. Provavelmente, você vai ter em 2, tá? O 2 ou 5, mas você vai deixar aqui em 8. Só você clicar aqui, ó. Você pode ver aqui que você vai alterando. Você vai deixar em 8, fechou? Beleza, vamos lá. Vou fazer uma explicação agora básica. Qual o número que vem agora? Vê o 6. Você vai usar primeiro a mesa de pista. Escolhe o valor da ficha. Lembrando que aqui a mínima é R$0,50. Você clicou aqui, automaticamente já vai estar pegando aqui. Depois que você fez isso aqui, você vai vir aqui, automaticamente, aqui rápido. Você vai vir e pegar os terminais. Qual é os terminais? Todo o número que termina igual. Eu estou explicando aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer jogo aqui ao vivo com vocês. Eu vou jogar aqui na prática. Você vai vendo aí o que eu estou fazendo e você vai aprendendo, tá? Você vai entendendo. Se você não entender, você vai ter que voltar o vídeo aí para você poder entender, beleza? Vamos lá. Se caiu o 6, rapaziada, eu vou vir aqui, clicar no 6, pegar os vizinhos aqui do 6 e vim aqui e pegar os terminais, que seria aqui. O 0 pega sempre, tá? O 16, o 6, o 36. Caiu o 25, o que eu vou vir aqui? Eu venho aqui, clico no 25. Já vou até fazer uma entrada aqui. Clico no 25. O 0 já pegou, então. Vou pegar o 5, o 35, que é o terminal e pronto, tá? Bem simples. Olha só, totalizou aqui R$95,00. Então, assim, com R$1.000, dá para você fazer até com R$5,00 de ficha, mano. Pegar o multiplicador aqui de 100x aqui, você já bate a meta. Nossa, a mulher deu uma travadinha, cara. O problema é que eu não posso atualizar aqui agora. Vamos lá. Vou esperar aqui, cara. Mas pior que deu uma... Deixa eu dar um F5 aqui, pessoal. Só para mim. Vou dar um F5 aqui, só para a gente ver o que aconteceu aqui, tá? Deu uma travadinha aí. Olha só, essa plataforma que eu estou utilizando aqui é a do POCO, beleza? Eu vou deixar o link no comentário fixado, site oficial, caso você tenha interesse em cadastrar nela aí, beleza? Pessoal, olha só. Eu vi aqui que já deu Red. Lembrando que eu faço apenas uma proteção, tá? Apenas uma proteção, beleza? Como assim? Não bateu aqui, eu vou fazer a próxima jogada que seria já aqui, né? Seria o 20 aqui, ó. Eu pegando aqui o 20, ó. Eu pegava o 20 aqui. E ó, o vizinho do 9, cara. Nossa, eu pegava o 20 aqui, ó. Ó, 500x no 9 aí. Se caiu 9 agora, eu acabei de perder a maior oportunidade da minha vida, mano. Ó, caiu 13. Vou pegar aqui o 13, já vou aumentar aqui minhas fichas aqui, tá? Grava a minha banca que eu comecei com 14 contos, beleza? E vou mostrar aqui para vocês verem. Ganhando, perdendo, mas vamos ver no final se a gente vai ganhar, se a gente vai fechar positivo, se a gente vai bater essa meta aí. Do mínimo, do mínimo, 500 reais, tá bom? E eu vou utilizar aqui, ó, nem vou utilizar a banca toda, cara. Você vê que eu estou aí utilizando a banca aí apenas mil reais que eu vou utilizar desses 14 mil e vou fazer 500 reais, tá? Presta atenção para você ver aí. Assista esse vídeo até o final. Esse aqui não é um vídeo, isso aqui é uma mentoria, cara. É uma mentoria que eu estou dando para vocês uma aula totalmente gratuita, tá? Você viu que eu peguei o 13 aqui, o vizinho do 13, né? E peguei os terminais, e seria o 3, o 33, o 23. Vamos ver aí qual caiu e caiu 3. Terminal 50x, rapaziada, olha lá. 50x já pegamos, hein? Quem então bateu o meta? Rapaziada, é isso, tá? Tem dia, não foi praticamente meta, porque eu acho que precisa atualizar a página aqui, né? Porque a gente tomou aquele head lá. Eu vou fazer outra jogada aqui, ó, porque a gente não bateu meta porque a gente tomou aquele head, né? Mas tem dias que a gente vai conseguir bater meta mais rápido, entendeu? Tem dia que a gente consegue bater meta mais rápido. Você vai chegar aqui e já vai conseguir pegar o multiplicador de primeira, de 100, 200, 300, 500x. Tem dia que você não vai conseguir pegar o multiplicador. Então, assim, de número, você vai ficar jogando aí várias vezes até atingir a meta, entendeu? Então, assim, vai variar muito, tá? Vai variar muito. Ó, pegamos aqui de 50x, cara. Tava com 10 reais de ficha. Ó, vamos ver aí. E veio... Olha só o 9. Boa! Tamo no 9 também, rapaziada. Só que essa tava com ficha de 5, mano. Era pra até aumentar naquela hora, mano. Ó, falta 100 reais pra nós bater na sua metinha aí, né? 9. Vamos lá. Vou pegar aqui o... Qual o... O 19 e o 29 só. Já pegou. Já era. Só esperar agora. Cara, muito simples, mano. Eu fico impressionado com muita gente falar. Ah, eu perco dinheiro na roleta. Eu perco dinheiro. Só perco. Cara, se você poder entender. Três coisas. Estratégia. Gerenciamento. E controle emocional. Você precisa ter controle emocional. Essas três coisas. Estuda essas três coisas. Uma estratégia boa. Um gerenciamento bom pra você. Gerenciamento é pessoal. É você aceitar a perca, o ganho ali. E... Olha só o cinquinha aí, meta também, ó. Já batemos a nossa meta. Agora só finalizando aqui. É... Tá lá. Meta batida. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Mostrando aqui pra vocês. Beleza? Então, assim, rapaziada. Não se esqueça. Entra na minha comunidade. A gente vai operar ao vivo. Vou disponibilizar conteúdo pra vocês. Vou fazer sorteio de banca. Não se esquece de se inscrever. Deixar seu like. Seu comentário. O que você achou desse vídeo? Porque eu tô vendo que a maioria dos meus vídeos, a galera assiste, mas não comenta, tá? Eu não sei qual é a opinião. Eu aceito crítica, construtiva. Crítica também, às vezes, ajuda. A galera vai dar sua opinião. E a opinião é pessoal. Então, assim, comenta aí o que você achou. Porque senão, simplesmente, eu vou estar parando com conteúdo, tá? Porque eu não sei se a galera tá gostando ou não. Então, eu preciso comentar. Pô, show! Você deu um comentário ali, eu já vou saber que você tá gostando do conteúdo. Pra mim, tá trazendo mais aqui pra vocês. Beleza? Tamo junto e é...